Então estamos aqui com o Nicolas e o Nicolas hoje ele tá imundo, ele brincou muito, ele tá muito bagunçado, cheio de terra, mas nós vamos começar a preparar o Nicolas pro banho e você então vai descobrir uma coisa, por que que o seu gato que sobe em cima da mesa ele escorrega na hora que ele dá aquele salto? Porque simplesmente tem muito pelo debaixo da pata dele, então gatos que são peludos como o Nicolas é, eles precisam ter esse pelo aqui debaixo da pata aparado, porque senão ele não usa, ele acaba não usando a almofadinha dele, ó, aqui a almofadinha dele, como freio. Então é muito importante, quem tem gato muito peludo em casa e gosta, né, que ele brinque, que ele faça a farra dele, que ele possa subir nos móveis que é natural dele, tem que cortar esse pelinho debaixo da pata. Então eu vou mostrar pra vocês agora como. Olha, eu tô usando uma tesoura do meu fornecedor Wesley Lopes, né, é uma tesoura que na ponta é arredondada pra não machucar, essa é uma tesoura profissional. Então, você pode estar usando sua tesourinha em casa, só tenha muito cuidado, vai de pouco em pouco pra tirar o pelo. Eu que já tenho mais o costume, vai parecer que é bem fácil. E lembrando, né, o Nicolas, ele é um amor, né, gente? Então ele é muito tranquilão. Aqui, olha, só tirando essa parte de fora, você já vê que eu começo a ver o desenhinho da pata. Se você não tem habilidade nenhuma ou o seu gato não é tranquilo pra fazer isso, você sim pode levar no pet shop e pedir somente pra aparar o pelinho debaixo da pata. Esse, você não precisa tirar o pelo de cima da pata, gente. É só o de baixo. Ó, o Nicolas já não gostou aqui que eu peguei aqui a pata dele de jeito. Mas não é que cortei não, gente. Aqui, é que realmente não é uma posição muito fácil. E faz cócega também. Aqui. Olha, já vê a patinha dele, olha. A diferença das duas patinhas. Deixa eu mostrar, Nicolas. Ó, dá pra ver? Uma você já vê, as almofadinhas, a outra não. Então, agora, eu tenho que... Consegue ver direitinho, gente? Tá vendo? Certinho? Então, agora, a gente só verifica se não ficou muito pelo pra terminar de aparar. Então, o mais importante... Lembrando, o Nicolas é muito bonzinho. Não é todo gato que deixa fazer dessa forma, não. Então, é bom você ter um profissional. Olha que bonitinho, gente, a patinha dele. Agora, ele vai ficar muito mais fácil pra ele tá firmando. Então, na hora que ele pula em cima do móvel, em cima da mesa, ou da janela, do peitoral, de algum lugar, você já viu que o gato escorrega. Então, é esse o problema, tá? E lembre-se, gato que vai pra rua, você nunca, nunca corta a unha dele. Você mantém a unha dele grande, porque é a proteção dele escapar. Aqui, ó, tá vendo? A unha dele bem grande. É a proteção dele pra escapar, ou pra ele se defender de algum inimigo, de outro gato, de outro cachorro, né? Ou caçar, né? Né, Nicolas? Nicolas, te amo, Nicolas, te amo. Gente, vamos agradecer, então, Nicolas, né? Que teve paciência comigo, quase me mordeu. Isso que ele é bonzinho. Mas é porque, realmente, mexer debaixo das patas, realmente dá cócega também, tá? Então, olha que bonitinho que ficou. E tem que fazer nas quatro patinhas, tá bom? É a única tosa, realmente, que você tem que exigir pro seu gato, que é muito peludo. Né, Nicolas? Até mais, gente. Aqui no Pet Carol, não esqueça de você se inscrever. Compartilha. Quem tem gato aí, compartilha. Você que tem uma amiga, um amigo que gosta muito de gato, também compartilha pra eles, que com certeza eles já vão ajudar muitos gatos. Porque, gente, também é um lembrete muito importante. Não é só pra beleza, pra evitar de escorregar, não. É importante também que vai evitar problemas ortopédicos com o seu pet. Então, ele vai evitar de acontecer um acidente, dele se machucar, dele adquirir desplasia. Então, tudo isso você pode estar fazendo com um simples ato de fazer essa tosa, que você pode fazer a cada 15 dias, tá bom? Um grande beijo. Dá tchau lá, Nicolas. Tchau. Tchau. Eu vou pro banho. Tchau. 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 Tchau.